Olá pessoal, quero te ensinar a codificar aqui o controle clonador, tá? Desse modelo aqui, ó, marca, ó, cap bom. A maioria deles, os controles clonador é padrão. Você vai pressionar os dois botões juntos e depois você vai soltar esse botão e vai clicar três vezes, tá? Então vamos lá, ó, apertei os dois juntos, ele vai acender, vou clicar três vezes, ó, um, dois, três. Ele acendeu de novo. Sem soltar o outro, você só solta o outro por último, tá bom? Então, terminei, ele dá aquela piscadinha, tá vendo, ó, pausado. Quando ele vai copiar, vou colocar os dois juntos agora, aperte seguro, ele vai copiar e vai ficar piscando intenso, você viu? Agora ele tá piscando intenso, ó. O outro que não tá copiado, ele tá piscando pausado, tá vendo? Ó, vou copiar o outro, ó. Aperte seguro os dois juntos, pertinho um do outro, piscou intenso, quer dizer que já colou um, tá bom, pessoal? Uma dica aí da JK Letranos pra você.